Amores, a loja que está encantando tudo aqui no Valtier Premium, no segundo andar, é Dudu Modas. E eu vou começar por umas peças aqui, ó, que está divina. Tenho certeza que vocês vão adorar esses cropizinhos aqui, ó. Tá show, bem cortado, forrado. Um excelente acabamento aqui por dentro, ó. Pela malha canelada bem cortada por R$30,00, tá? Um tamanho único que vai vestir aí até um R$42,00. O canelado 3D, tá? Lindo demais, ele tem franjinha, ó. Temos opções de cores e apenas R$30,00. Temos mais opções aqui com a gola mais alta. E a variedade aqui, gente, é muito grande. Olha só isso aqui. Não dá pra passar precinho de tudo, tá bom, meus amores? Essas são muitas opções de modelos, aí não vai dar pra passar preço de tudo. Agora, manga longa, no canelado 3D, está saindo a R$40,00, tá? Lindo. E tem bozo e ele é todo forrado aqui, ó, bem cortado. Acabamento perfeito das peças. Olha isso aqui, ó. R$40,00. Manga longa. E sem manguinha, R$30,00, tá? Show demais. Temos aqui uma variedade incrível. Mas eu já vou mostrar aqui o cartãozinho, ó, do Dudu Modas. Tem WhatsApp, tem Instagram. Eles têm catálogo, tá bom, meus amores? Envia catálogo pra vocês. E faz envio por ano de discussão aqui na região do Brás. Faz também transportadora acima de R$300,00. Agora, eu vou entrar pra mostrar mais opções aqui. Olha só, gente. Saia longa, jeans. Temos várias opções aqui. Temos aqui uma variedade incrível. R$40,00 esse aqui, ó, no tule. Tá lindo, ó. Manga longa. Temos opção aqui, ó, no animal print. Tá? E temos opção aqui no zebra, né? Na zebra, ó. Também, ó, forradinho aqui por dentro. Com lasteque e com bozo. Temos também mais opções de modelos aqui, ó. Show demais. Também, ó, é no tule. Por R$40,00 também, né? Ó só. Várias opções de cores e também de modelos, ó. Esse aqui é mais estilo, dá pra usar estilo ciganinha. Esse aqui no decote V. E também mais opções mais pra casa. Gente, olha. Eu vou me aprofundar mais um pouquinho aqui pra mostrar um pouquinho pra vocês da variedade que nós temos aqui na loja. Vindo à loja, fala do canal pra tá ajudando o meu trabalho. Mas a loja também faz envio pra todo o Brasil acima de R$300,00. Olha só, gente. 40, todo no lasteque. 40 também. Olha só esse aqui, ó. Na manga longa, com renda, ó. 40 também. Então, são peças que você colocar na sua loja. É sucesso de venda. Ó, 40 também. Esse aqui, ó. No lurex. No tule lurex, né? Ó, no tule com fiozinho prateado no lurex, ó. E o bojo tem uma sustentação bem bacana. Agora, vamos conferir, meus amores, mais opções de cores. Temos bastante cores aqui. Temos também, ó, os cropped. Assim é R$20,00. Vou mostrar só um pouquinho aqui pra vocês, ó. Tá? R$20,00 também, ó. E temos todas essa variedade aqui. E é naquele tecido. Agora, uma coisa que tá me chamando muita atenção para tudo, né, gente? Os blazing, ó. O casaquinho tá show. R$40,00. Ele veste um tamanho único, tá? Mais ou menos até um R$40,00. Tem os botões, ó, prateado. Tá lindo. Temos todas essas variações de cores. E também temos modelos Max. Olha que lindo de verde ali, ó. Esse modelo aqui, ó. Tá por R$45,00 esse verde. Eu amei esse verde aqui, ó. Olha só, vou focar mais de pertinho só pra você ver os botões. Temos opção de cores. E por R$45,00, tá lindo os blazers. Olha só a variedade que nós temos aqui de blazer, ó. Preto, lilaizinho, vermelho, os verdes bandeira. Todo aquele verde ali mais claro também. E com todas essas variações aqui, ó. De casaquinhos. Aqui, ó. Nós temos mais opções dos brancos, né? E aqui é os de R$40,00 e de R$45,00. Com todas essas variedades. A loja é incrível. Muito grande. Bores. Nós temos aqui uma variação, gente, de modelos. De bores. De cropped. Aquele canelado Ana Ruga. Nós temos também aqui, ó. Tá lindo demais. Olha só esse daqui, meus amores, ó. Show demais. Como eu falei pra vocês. Não dá pra passar o precinho aí de tudo, tá? Porque a loja é bem grande. Os coletinhos também, ó. Que tá em alta agora, né? É da nova tendência. Os coletinhos estilo retrô também. Já voltou com tudo. R$35,00. Coletinho, ó. Os botõezinhos encapados. Temos opções de cores. Gente, olha. Pra comprar aqui, não tem mil, né? Não tem quantidade. E pra envio, acima de R$300,00. Ele envia aí pra vocês. Tá todo o Brasil. Tem catálogo. Tem pronto atendimento online. R$40,00 também. Vou mostrar mais um pouquinho aqui, ó. Das opções no Magalonga, R$40,00. No Paitê, R$40,00 com Thule. E temos mais opções pra cá. Olha isso aqui, gente. Tá lindo, né? Lindo, lindo, lindo. Temos todas essas opções, ó. Por R$40,00. Então, você pode ficar à vontade pra chegar aqui e fazer suas compras. Pra me ajudar, vocês vão falar do canal. Quem viu através do canal Superchip. Aqui, ó. Nós temos mais opções também de conjunto. Com vestido. Tá R$110,00 no jacar. Olha só. Já vou mostrar aqui na manequim. Para tudo, né, gente? Olha só que maravilhoso. É sucesso de vendas isso aqui, ó. R$110,00 e R$130,00, ó. Esse aqui é de R$130,00, olha. Olha o precinho aqui, ó. No jacar, bem cortado. É o short saia com o casaco e o crop. Três peças, R$130,00. Aí temos essa opção aqui, ó. De R$110,00. Olha o detalhe do botão. Aqui ele tem tampinha de bolsinho, ó. Show, né? O casaquinho também com os botões bem chique. E aqui também, ó. Achou demais. Esse aqui deve ser R$130,00 igual o outro, ó. No jacar também. Com vestido. Um sobretudo com vestido no jacar. E o conjunto. R$110,00 e eu acho que os dois é R$130,00. Tá bom, meus amores? Então, ó. A loja é incrível. Tem uma variedade aqui. Demais, demais, demais de peças, ó. Tá? Incrível demais. Aqui é no Shopping Valter Prêmio no segundo andar. Gente, olha o sobretudo. Sobretudo no jacar por R$70,00. Olha os botões desse sobretudo, gente. Para que tá lindo demais. R$70,00, ó. Temos opções de cores. Olha isso aqui de trás. Que lindo também, né? Tá? Show demais. Temos cores variantes. Então, casaquinho, blazer, sobretudo. Temos aqui uma variedade bem legal. É uma peça, gente. Se você colocar aí na sua loja. Uma explosão de vendas. Porque é sucesso mesmo. Qualidade também. É um preço bacana aí. Para quem revende. Aí, casaquinhos, ó. Temos bastante opções de casaquinhos aqui. E, ó. Opção de conjuntinho com três peças. R$130,00. Ele tem esses botões aqui dourados. Tá maravilhoso. Achou demais as peças. Construtinho aqui, ó. Já mostrei lá na maniquim para vocês. Linda loja fala do canal. Mas lembra que a loja faz envio para todo o Brasil. Acima de R$300,00.